Alô família Rose Branco, vamos brilhar a menina, Quero ir no sol da noite. Ai que bom, ai que bom, 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 Vê no ponto sol a terapar, Com a minha escola, desfila. Ai que bom, ai que bom, 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 Vê no ponto sol a terapar, Com a minha escola, desfila. Ao amanhecer, ao amanhecer a hora da ceia, No horizonte vive a luz, Jacarezinho canta e se encantar, Com o mistério doce e outra luz, Vamos contar, vamos contar, Suas lendas e tantos de magiais, E a bateria, E a bateria, E faz essa galera delirar, O sistema chorar, Ilumina a imensidão, Gira e passeia pela terra, Formando as quatro espações, Galilão foi perseguido, Pela inquisição, É carta, A dor e a escologia, Que faz-se no nosso dia-a-dia, É carta, A dor e a escologia, Que faz-se no nosso dia-a-dia, Lá no sertão, O sol acha a terra, E o artista que plantou na sua tela, Na música, Estou eu, Na literatura sou inspiração, O alquimista, Por rendoração, Santa Clara, Na areia, Na areia, Com todo o seu amor, Pelo sol nascer quadrado, Na sombra da justiça estou, Vejam os colibis, A bailar, Rock, doce, sedução, Sol e chuva, Casamento de viúva, O arco-íris, Em tons de fascinação, Sou fonte de energia, Nos esportes de verão, E o jacarezinho eternamente campeão, O sol é alegria, Vou me gozear, Pula gelatinha, Pra beber e morar, Ai que bom! Ai que bom! Ai que bom! Ai que bom! Que beleza, jacare! Veio o pôr do sol a beira-var, Com a minha escola, Desfila! Ai que bom! Ai que bom! Ai que bom! Bom bom bom! Veio o pôr do sol a beira-var, Com a minha escola, Desfila! Ao amanhecer, Ao amanhecer, Agora será, No horizonte que vê luz, Jacarezinho, Tanto se reencarna, Pois mistério e doce em outra luz, Vamos contar! Vamos contar! Com as lendas, Encanto e rachias, A minha bateria, A minha bateria, Que faz essa galera terminar! Sistema solar, Ilumina a imensidade, Gira e passeia pela terra, Roubando as quatro estações, Carilhão foi perseguido, Pela inquisição, É carta de tarô e astrologia, Que faz isso no nosso dia a dia, É carta de tarô e astrologia, Que faz isso no nosso dia a dia, No sertão, O sol racha a terra, Eu, artista redão, Na sua terra, Na música, Estou eu, Na literatura, Sou a inspiração, O alquimista, Por intervolação, Santa Clara, Na areia, Na areia, Como com o seu amor, Vendo o sol nascer quadrado, Na sombra da justiça estou Veja os colírios, tá bailado Ó que doce sedução, sol, chuva, casamento de viúva O arco-íris em tons de vaciação Sou fonte de energia nos esportes de verão Vejo a carecinha que é na mente campeão Só é alegria, vou lhe rosear Uma geladinha pra beber e morar Ai que bom, ai que bom, bom, bom Vê no ponto, sol, a beira-mar Com a minha escola, desfila Ai que bom, ai que bom, bom, bom Vê no ponto, sol, a beira-mar Com a minha escola, desfila Valeu jacarezinho!